OMS, pra explodir no Brasil, e pra tocar no paredão. Com a pandemia e a alta do custo de vida, muita gente ficou em dificuldade financeira. E pra ajudar, o governo do estado vai pagar a conta de energia elétrica de 141 mil famílias de baixa renda até início de 2023. Com cartão mais social, mais cem reais pra não pagar a luz, vou juntar esses trezentos e pouquinho e fazer mais compras. Esse é o Mato Grosso do Sul, o estado que mais investe por habitante no Brasil. Volta às aulas com a Giga. Material escolar com os melhores preços, só a Giga tem. Na Giga você encontra a maior variedade em mochilas. São vários modelos, tamanhos, cores, estampas com preços a partir de R$19,99. A maior variedade em cadernos também está na Giga. Caderno 10 matérias, 200 folhas, só R$9,99. E mais, na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique. Por você sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. TVC Agora. E aí, Rudi? E aí, minha gente? Tudo bem? Bom dia, muito prazer. Eu sou o Rudi Neiveira. A partir de agora está no ar o seu TVC Agora com notícia, informação, interação. Aquele jeito que você gosta, afinal de contas, falando com você diretamente e trazendo uma linguagem diferente para o jornalismo. Essa linguagem particular, essa linguagem popular que você realmente está acostumado. É o jeitão RCN de fazer notícia para você. E presta atenção, hein? Atenção, atenção, porque tem mudanças na prova de vida do INSS. Presta atenção na Dai Oliveira. Olá, Rudi. Bom dia a você e a toda a audiência do TVC Agora. Hoje eu trago informações sobre a prova de vida que, a partir de agora, será feita de forma digital. Um ato que vem ajudar muito a vida de quem é beneficiário do INSS. Já, já eu volto com as informações. E não para por aí, porque o ônibus do Projeto Justiça Itinerante continua aqui pela cidade, continua em Três Lagoas. Olá, Rudi. Muito bom dia. Estou aqui no bairro Vila Alegre, porque nesta manhã aconteceu o atendimento da Justiça Itinerante. Então, daqui a pouco eu volto falando do objetivo e quando o ônibus estará, talvez, aí no seu bairro, hein? Daqui a pouco. E tem curso gratuito sendo ofertado para quem quer se qualificar. Atenção para o destaque da minha querida Tati Simon. Oi, Rudi. Bom dia para você. Bom dia a todos. Rúdi, hoje a pauta é sobre qualificação, profissional e como se colocar melhor no mercado de trabalho. Cursos ofertados de graça no Sindicato Rural, aqui em Três Lagoas, viu? Já, já, no TVC Agora. Temos ainda um giro pelo setor policial. Um homem de 62 anos foi preso por estupro. E uma moradora do bairro Vila Nova perdeu R$ 2 mil em um golpe de estelionatários. Vamos falar ainda da segunda lagoa, que tem sofrido com descarte irregular de lixo. Isso, obviamente, traz danos à lagoa e ao meio ambiente, além de ser uma baita de uma porquice, né? Tem, lógico, também a previsão do tempo e muito mais para você a partir de agora, a partir deste momento no seu TVC. Quer participar? Quer interagir? Quer mandar sua mensagem? Fique à vontade, porque nós temos os nossos meios de participação, nossos meios de comunicação. Estamos transmitindo ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1, mas também simultaneamente pela Rádio Cultura FM, 106,5. Então, para você que nos leva aí de carona, meu, muito obrigado, aquele abraço, valeu mesmo pelo carinho, pela moral. Tira foto do rádio, tira foto ouvindo a gente também, manda para cá. E você que está na nossa live, facebook.com.br cultura.tvc e também facebook.com.br jpnews, são duas páginas, duas fanpages no Facebook que transmitem ao vivo aqui a nossa live. Então, se você está na live, aquele abraço, valeu de coração, comenta aí que ao longo do programa nós vamos lendo aí as suas mensagens lá no Facebook, hein? Logicamente, a gente sempre pede para você dar essa moral, compartilha a nossa live para aumentar a nossa audiência também nas redes sociais. Compartilha aí, ajuda o Rude, ajuda a gente, dá aquela compartilhada básica, não custa nada, é de graça e ajuda a gente pra caramba. Olha, já deixa eu ver quem está comigo aqui na live, se você está na live aí já vai comentando que eu quero ver o seu recado por aqui, beleza? Deixa eu ver se tem gente comigo aqui comentando, curtindo, compartilhando lá no facebook.com.br cultura.tvc. Agradecendo demais aqui o carinho da galera que está junto com a gente, olha aí, ó. A Fátima Silva, minha querida, bom dia para você também, viu? Obrigado, valeu, meu, de coração. E se você ainda não comentou, comenta lá, cultura.tvc ou jpnews. E também tem o meu Instagram que está aqui para você poder compartilhar, para você também me seguir lá no Instagram. Arroba Rudinei Vieira, desse jeito mesmo, é com demudo. Vai lá no buscador, digita Rudinei Vieira com demudo, você já vai encontrar a minha página, me segue para a gente poder bater um papo, trocar ideia. Não esquece também que tem o nosso canal direto de comunicação, que é o nosso WhatsApp 992344539, está aqui na tela para você anotar. 992344539, não esqueça de mandar a sua mensagem, às vezes você quer mandar a sua fotinha, para a gente colocar aqui no nosso telão, pode mandar. Fique à vontade, está aí o número na tela, salva na sua agenda o WhatsApp do TVC, manda a sua foto, manda seu vídeo, manda a sua mensagem, às vezes tem um B.O., tem um problema aí que você não está conseguindo resolver, conta com a gente, beleza? Vamos começar com uma, ó, destaque também para você, olha aqui. Põe para mim essa iniciativa muito legal de um policial militar que está alimentando famílias carentes. Mas ele não está alimentando com comida, mas com conhecimento. Veja só o que vem por aí no seu TVC de hoje. Se a gente pensa em ser bem sucedido, principalmente financeiramente, eu acho que a principal coisa que você tem que ter em mente é o seu nível de serviço para as pessoas. Quanto mais serviços, quanto mais você solucionar problemas para as pessoas, mais você vai ter sucesso, inclusive financeiramente. Abre aspas, sua mente é como uma horta, devemos cuidar da terra, escolher as sementes, regar e sempre tirar as pragas, para dar bons frutos, fecha aspas. A afirmação faz parte do livro Manual Prático da Prosperidade. Gente, essa matéria está muito bacana. Então eu te convido a ficar com a gente aqui no TVC agora, porque daqui a pouco você vai assistir a matéria na íntegra, completaça. E é mais uma história inspiradora que a gente gosta de trazer aqui no seu TVC agora, tá bom? Fica com a gente, porque tem muito mais ainda. E a gente começa assim, ó, falando sobre cursos de qualificação. Atenção você, que quer buscar então uma qualificação, um curso profissionalizante, estão abertas as vagas aqui em Três Lagoas. Aliás, cursos que são gratuitos, sem você precisar desemboçar absolutamente nada. A Tati Simon traz as informações. A informação agora é sobre qualificação e oportunidade de emprego, porque quem se qualifica consegue posição no mercado de trabalho. E é sobre isso que eu converso agora com a Stephanie Ferreira, ela que é vice-presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, que está ofertando aí cursos para se qualificar já agora, a partir de fevereiro. Stephanie, me conta os detalhes disso. Pois é, pessoal. O Sindicato Rural de Três Lagoas, ele tem aí um cardápio de oportunidades disponíveis na área educacional. A gente tem desde cursos rápidos aí, que vão de um, dois dias até uma semana. Todo mês o Sindicato Rural solta nas suas redes sociais aí, Instagram, Facebook, qual que é o cardápio do mês. Esse mês de fevereiro agora, a gente tem três cursos e as temáticas são bem diferentes. Tanto para quem vive no campo, quanto para a cidade. A gente tem desde beneficiamento de alimentos, como a mandioca, manejo e conservação de forragens, floricultura, todos gratuitos aí, que pessoas acima de 16 anos já podem fazer. E pessoas comuns também podem fazer, uma dona de casa que tem interesse pode fazer ou somente quem é ligado à área rural? Qualquer pessoa que tiver interesse aí em se capacitar pode fazer. Tanto o pessoal dentro das fazendas, o pessoal do agro da cidade, como também qualquer dona de casa pode fazer também. E não somente esses cursos, né, Stephanie? Agora a gente tem a novidade de cursos técnicos também sendo ofertados pelo Sindicato Rural? Pois é. Então a gente tem essa oportunidade também dos cursos técnicos, encerramos agora as inscrições do curso técnico em agronegócio, mas a gente tem uma novidade muito boa para esse ano de 2022, que é a abertura do curso técnico em florestas voltado aí para a cultura do eucalipto. A gente sabe o potencial que esse tema tem na nossa cidade. O edital vai ser aberto aí nas próximas semanas, quem tiver interesse também acompanha as redes do Sindicato Rural de Três Lagoas para saber. Tem previsão já de número de vagas? A gente vai ter duas turmas de 20 vagas cada, uma no período da tarde e uma no período noturno, mas no segundo semestre a gente abre de novo as inscrições e aí a gente está tentando flexibilizar para ter uma parte online também, uma parte presencial, para deixar um pouco menos cansativo aí para o pessoal. E são também ofertados de graça ou tem algum custo? Esses cursos técnicos, pessoal, que são dois anos, né, o tempo de duração, são gratuitos também. Então, além desses cursos rápidos que eu comentei, o curso técnico também para vocês na área de florestas, para a cultura do eucalipto, assim como de agronegócio que se encerrou recentemente, são gratuitos. Stephanie, quem procura por uma formação de ensino superior, uma formação de tecnólogo, também tem essa oportunidade com um custo mais acessível? Pois é, também temos essa outra oportunidade aí, que é a nossa Faculdade CNA. Importante dizer, pessoal, que todos esses cursos que eu falei até agora, são todos realizados em parceria com o SENAR, que é uma instituição aí do Sistema S, por isso eles são gratuitos para a população. E a Faculdade CNA, em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, nós temos a graduação em tecnólogo, que é um grau a mais do que o curso técnico, e esses cursos variam de dois a três anos. Nós temos gestão do agronegócio, processos gerenciais, gestão de recursos humanos e gestão ambiental. As inscrições para esses cursos vão até dia 23 agora, então fiquem de olho também nas nossas redes sociais, liguem, entrem em contato com o Sindicato Rural de Três Lagoas no 3521 4049 para tirar as dúvidas e se inscrever. As inscrições são feitas online ou presencialmente? Online, no site da Faculdade CNA para os cursos, como eu comentei agora, gestão do agronegócio, gestão ambiental, processos gerenciais e gestão de recursos humanos. O curso técnico também, nas redes sociais, no site do Senar também você pode acessar, mas nas nossas redes sociais tem todos esses links aí para ficar mais fácil. Tá certo, Stephanie, agradeço pelas informações. Bom, então fica o recado mais do que dado, né? Quem se qualifica consegue espaço no mercado de trabalho, consegue galgar uma vaga de trabalho acima que a dos demais. E eu reforço o telefone do Sindicato Rural, que é o 3521 4049, só ligar, tirar todas as dúvidas, caso ainda tenha ficado alguma. Eu volto contigo aos estúdios. Pessoal, anota aí, ó, 3521 4049, fácil de decorar, né? 3521 4049, telefone aí do Sindicato Rural para você, então, por exemplo, poder se inscrever nesses cursos e, obviamente, já adquirir uma nova profissão, quem sabe, até mesmo aprimorar o que você já sabe, né? O que você já desempenha. E o melhor de tudo, não paga nada. Isso que é legal. Olha, vamos falar agora de promoção, de preço baixo, de atendimento. Fala, Gustavão, como você está, menino? Bom dia. Como que... A família todinha, tá bem? Tá bem, graças a Deus. Estamos seguindo os protocolos de segurança e vamos seguindo, né? Porque, infelizmente, estão com alguns afastamentos. Mas isso, graças a Deus, estão saudáveis. Que bom, que bom. E, olha, a Todimo sempre está saindo na frente com os melhores preços, inovações, o que há de mais moderno no mercado à sua disposição para deixar a sua casa ainda mais linda. E, olha, tem muita promoção diferenciada. Por isso que a Todimo faz maior sucesso, né, Gustavão? Isso mesmo, estamos no mercado faz 38 anos, né, com 29 lojas. Então, cada dia que passa, temos condições de oferecer um bom produto e com qualidade e preço também. Então, temos várias promoções. Agora, é o seguinte, uma das coisas que o pessoal em casa mais espera quando vem você ou o Alexandre aqui, são as promoções. Porque o pessoal está só ali atento para ir lá, correr na Todimo, aproveitar. O que você preparou para a gente hoje? Isso aí, Rodney. Se você quiser construir na sua casa, reformar, a Todimo tem. Nós temos aqui telha 366, aquela telha grande que eles chamam de Eternitão, né? Ela está por R$ 130,00 por R$ 109,90. E isso também pode dividir até em 10 vezes sem juros no cartão. Olha, tem mais? Tem mais, tem mais, tem mais. Caixa d'água. Caixa d'água, está precisando daquela caixa d'água nova. Pode faltar na construção. Na construção, de 500 litros. Ela estava por R$ 299,00 e agora ela está por R$ 239,90. Também com preço excelente. Legal. E olha, se você está acompanhando aqui o TVC, quiser conferir essas e muitas outras promoções, tem mais que a lista é grande. Sabe aquela lista que vem todo dia? Todo dia você recebe uma lista de promoção, correto? Isso aí. É extensa, é grande. Por isso que a Todimo faz o maior sucesso, são 38 anos de história e fazendo sempre o melhor para o seu cliente. Agora é o seguinte, chegando lá tem aquela negociação diferenciada também, né? Temos também. Procurando eu, o Alexandre, né? Nós temos umas negociações excelentes que a gente faz para cliente que está afim de construir mesmo, deixar sua casa linda. A gente vai deixar sua casa muito linda. Olha, eu vou dar um conselho para quem está em casa. Vou dar um conselho para você que está me assistindo aqui. Está querendo reformar, está construindo, não tenha medo de negociar. Pelo contrário, senta na mesa lá do gerentão, do Gustavo, do Alexandre e fala, opa, calma aí, vamos negociar a partir de agora. Porque é o seguinte, afinal de contas é o seu futuro, é o seu orçamento que está em jogo e o Gustavo está pronto para fazer essa negociação, né? Foi um excelente. Olha o cliente que vai lá para negociar, a gente tem prazer de atender. A equipe qualificada, então tem bastante promoção. Não pode ter medo de negociar não, seja filho e fala, ó Gustavão, eu quero fechar com vocês, mas me dá condição. É isso aí, eu estou do lado do povo. Tem que estar. Eu também. Eu estou do lado do povo aqui. Eu também. Seguinte, tem mais promoção aí, legal? Tem mais promoção. Caixa de gordura. Caixa de gordura. Tem que ter. Caixa de gordura de R$430,00 por R$379,90. Também. Está barato. Barato demais. Tem novidades indo por aí, né? Tem, tem algumas novidades que... Tem uma novidade muito bacana que eu estou louco para contar, mas o Gustavo não deixa. Não pode, não pode. Só semana que vem. Semana que vem. Mas está, mas está, já adianta o seguinte, vou dar um spoiler aqui, hein? Está ligado a forma de você poder ali pagar. Não podia falar? Não podia. Então, se liga, hein? Fica atento que em breve tem novidade lá no Teodim. Mas muito em breve mesmo. Está já batendo a porta a novidade aí. Isso mesmo, que agora sim nós estamos com a parceria com vocês, né? Então amanhã estarei aqui de novo. Já estou fazendo também meu spoiler também. Legal, legal. Amanhã estarei aqui de novo. E é importante vocês virem já no final de semana. A gente sabe que é no sábado que muita gente tem tempo para poder ir na loja, olhar com calma os materiais, às vezes um acabamento que está precisando, a parte de louça, a parte de acabamento, por exemplo, do piso, né? E aí no final de semana o pessoal vai com mais tempo, com mais calma, sem corre-corre. E aí é onde que vem o diferencial da Teodimo. Um doce, que é o atendimento, que é entender o que o pessoal está precisando, né? Isso mesmo. Em construção, a Teodimo é referência. Hoje nós estamos em três estados. Então é uma empresa assim que está para negociar, está para fazer o melhor negócio, está para, que nem eu falei, para deixar a sua casa linda, desde o acabamento, construção, do básico, em tudo. E também nós temos a melhor negociação hoje, já temos também em 36 vezes com a menor taxa do mercado também, sem acréscimo, desculpa. Viu só, meu povo? Então são 36 vezes fixas. Fixa isso, desculpa, sem acréscimo não, fixas o menor jogo. 36 vezes fixas lá na Teodimo, a melhor negociação para você, eu tenho certeza. Que depois que você for na Teodimo, que você olhar o que tem por lá e as formas de pagamento, ah, vai fechar o negócio, com certeza. E aí, logicamente, pede um cafezinho, pede uma água, senta, fala, Gustavão, vem aqui, senta, senta aqui, vamos conversar, Gustavinho. O que você pode fazer por mim? Essa é a negociação. É desse tipo assim, ah, não está bom? Calma, vou espremer um pouquinho mais, que o Gustavo está preparado. Verdade, eu estou tão animado que eu falei sem acréscimo e é sem... São 36 vezes fixas. Fixas, isso, tem o menor juro do mercado, mas são fixas. Então, vá lá, meu povo, é Teodimo. Endereço para a galera, Gustavo. Avenida Olinto Mancini 311. Repita! Avenida Olinto Mancini 311. Agora é o seguinte, se eu, por exemplo, quiser dar uma ligada antes, às vezes quero consultar um preço e tudo mais, os atendentes também estão preparados para isso, né? Estão preparados também. 3-9-19-24-00. É Teodimo, meu povo. Vá lá conhecer, vá lá conferir, conversa com o Gustavo, com o Alexandre e espreme, espreme que dá negócio. Isso aí. Valeu, obrigado. Obrigado a você. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Minha gente, os candidatos do Enem 2021, é essa aqui agora, diretor, ou não? Não, né? Que passou aqui, meu TP. Essa, né? Lá no bairro Vila Alegre, que o Israel Espíndola foi conferir lá o ônibus da Justiça Itinerante. Vamos ver. Nesta quinta-feira, os moradores do bairro Vila Alegre receberam atendimento da Justiça de Mato Grosso do Sul. O ônibus da Justiça Itinerante chegou logo cedo na rua Laor Pimenta Queiroz e ficou estacionado em frente à escola municipal Joaquim Marques de Souza. E logo, as pessoas que moram na região foram em busca do atendimento. A Maria Félix está com um problema com a companhia de água e esgoto. Ela buscou a solução junto à Justiça e aprovou o serviço. Muito bom. Muito bom porque a gente, às vezes, não tem tempo de ir lá, não tem, assim, trabalho, às vezes, não tem tempo de ir lá. Isso aqui é muito bom, maravilhoso. Facilita. Facilita muito. O Juizado Itinerante é um serviço permanente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que vai até a população para levar atendimento e solução de conflitos, como explica a conselheira Elisa Lopes. Os serviços que a Justiça Itinerante oferece são causas cíveis, nós atendemos causas cíveis de até 40 salários mínimos, então, ação de cobrança, cobrança de aluguel, cobrança de dívida, acidente de trânsito, problemas de vizinhança, dentre outros, todas as causas que vão até 40 salários mínimos a gente atende aqui no itinerante. Então, as pequenas causas que são assim conhecidas e também as ações relacionadas ao direito de família, reconhecimento de união estável, reconhecimento de união estável e conversão em casamento, de solução de união estável, divórcio, guarda, pensão, regulamentação de visita, investigação de paternidade, reconhecimento de paternidade, inclusive o sócio afetivo, todos esses tipos de demandas são atendidas aqui na Justiça Itinerante. Vale ressaltar que este serviço não é um mutirão e sim um serviço permanente oferecido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Por isso, fique atento ao calendário, porque o ônibus da Justiça Itinerante pode visitar o seu bairro. Veja só o calendário da Justiça Itinerante para este semestre. Vale lembrar que o atendimento acontece sempre às quintas-feiras, das 7 às 11 horas. Por isso, é importante que você anote o dia em que o ônibus estará no seu bairro. No dia 17 de fevereiro, no bairro Vila Alegre, no mesmo endereço. No dia 10 de fevereiro e 24 de março, no bairro Nova Alvorada, na Escola Nelson Custódio de Oliveira. No dia 17 de fevereiro e 31 de março, no Parque São Carlos, na Rua Irmãos Kamesh. No dia 24 de fevereiro e 7 de abril e 26 de maio, no município de Selvíria. Nos dias 10 de março, 14 de abril e 2 de junho, no distrito de Arapuá. É um serviço permanente, colocado à disposição da população. Então, aqui no primeiro semestre de 2022, nós vamos estar atendendo nos bairros de Três Lagoas. E também em Arapuá, em Selvíria, sempre de forma permanente. Não é um mutirão, ele vai continuar sempre, inclusive no segundo semestre de 2022. Bacana demais esse projeto. É levar oportunidade para as pessoas que muitas vezes não tem tempo, não tem como ir. E muitas vezes o ônibus não está ali somente para atender um caso específico, não. Às vezes para tirar dúvida também, para sanar algo que as pessoas não tenham conhecimento. Só para dar um direcionamento. Isso é muito legal. Esse é o trabalho da justiça que eu gosto. Esse é o trabalho do poder público que eu quero ver sempre. A justiça cada vez estando disponível para quem realmente precisa. Lá no fundo da grota, lá no bairro mais afastado, às vezes. Para aquela pessoa, aquele cidadão que muitas vezes não tem conhecimento, não tem como correr atrás. É a justiça que também muitas vezes precisa ir até o cidadão. E não somente o cidadão correndo atrás sempre. Isso é muito legal, isso é muito bacana. E eu torço para que esse projeto cada vez seja ampliado e que mais ônibus como esse, por exemplo, sejam adquiridos para atender cada vez mais cidades, cada vez mais bairros e cada vez mais cidadãos também. Isso é muito legal, gostei. E espero que fique aqui por mais tempo ainda, para o cidadão Três Vagões também ter acesso a esse tipo de serviço. E atenção, os candidatos do Enem 2021 já podem consultar quantas vagas serão disponibilizadas no sistema de seleção unificada, o SISU, deste ano. E quais as regras do processo seletivo de cada universidade. Serão mais de duas mil vagas no estado de Mato Grosso do Sul. Quase trezentas, somente aqui em Três Lagoas, viu minha gente? Os estudantes que prestaram o Enem no ano passado têm agora a oportunidade de iniciar o tão sonhado curso de ensino superior por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Somente nos campos de Três Lagoas, são 154 vagas disponíveis na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e mais 120 oportunidades no Instituto Federal. Juntas, elas totalizam 274 vagas para os cursos de todas as áreas. Desde humanas, com cursos de letras e pedagogia, passando pelas ciências exatas, como engenharia de produção e de computação, a área de biológicas, com os cursos de enfermagem e medicina. Ao todo, serão 1.079 oportunidades e 111 cursos distribuídos em todos os campos da Universidade Federal. E mais de mil vagas ofertadas pelo IFMS. Os cursos que mais ofertam vagas na UFMS são os de Administração e Engenharia de Produção. Medicina e Direito também ofertam um número expressivo de vagas e são justamente as mais disputadas pelos estudantes. De acordo com o Ministério da Educação, o Enem é porta de entrada para o ensino superior de diferentes formas. As vagas para as universidades públicas são por meio do SISU. Vagas para instituições particulares são pelo Prouni ou financiamento pelo FIES. Para cada opção, um calendário diferente e o candidato precisa estar atento. As inscrições do SISU abrem somente no dia 15, do Prouni no dia 22 e em março para o FIES a partir do dia 8. Para concorrer a uma vaga por meio do SISU, é preciso ter feito o Enem de 2021, ter obtido nota maior que zero na redação. A divulgação da nota do exame está prevista para o dia 11 de fevereiro e vai ser divulgada no site do Inep. A atenção então aos estudantes que prestaram aí o Enem, também fica atento a partir de agora que começa a parte burocrática do negócio, né? Atenção você que acompanha o TVC agora. Quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Quem não, né? Quem não, né? Presta atenção, minha gente. É a promoção Explosão de Prêmios. A promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero quilômetro para você. A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios no último sorteio, dia 24 de março, hein? Ó, prêmio principal é o carro, dia 24 de março. Mas no dia 24 de fevereiro tem mais um sorteio, hein? Que vai ter aí uma porrada de prêmios legais. Se você concorre a um carro zero quilômetro, então no dia 24 de março. Mas antes terão outros sorteios, viu? Fique atento à programação aqui da TVC. Compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. É importante você preencher o cupom da promoção, minha gente. Quais são as empresas participantes, parceiras? Panorama Materiais de Construção, ConstruLuzMix, PostosBR, NiqueiPan. Paraty, VidroBox, Estoque Materiais de Construção, Sete Farma, Pet Shop CatDog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Mega Real, CRCVET, Varejão das Baterias, Depósito de Gás Avenida, Destaques Celulares. Próximo sorteio, 24 de fevereiro e tem uma viagem com acompanhante. Mil reais em dinheiro, piscina plástica, secador de cabelo e muitos outros prêmios. É dia 24 de março, o carro zero quilômetro, ou seja, tem pouco mais de um mês, viu, meu povo, para você concorrer a esse carro. Pouco mais de um mês. Então corra até as empresas participantes, preencha o cupom e torça. Mas torça muito, porque imagina só você começar 2022 com um carro zero quilômetro na sua garagem. É possível, graças à promoção, explosão de prêmios. Só o grupo RCN para te dar um carro zero quilômetro, meu povo. Você quer, né? Cadê a vinheta? Eu quero! É, todo mundo quer, participe. Gente, militares do 2º Batalhão cumpriram o mandado de prisão nesta quarta-feira em Três Lagoas. Tira a promoção? Isso. Vamos falar agora com a Adália Oliveira, porque um homem, 62 anos, foi detido pelo crime de estupro. Vamos conversar agora com a nossa querida patrulheira que está rodando a cidade. Onde e como que foi que aconteceu essa prisão, minha querida? Oi, Rúdia. Bom dia a você, a toda audiência do TVC agora. Esta prisão aconteceu na manhã de ontem, por volta das nove e meia, lá no bairro Paranapungá. Exatamente na rua Ancieto Arão. Os policiais tomaram conhecimento de que o criminoso estaria no local após denúncia anônima feita pelo 190. Ele teria cometido este crime de estupro no ano de 2007, na cidade de Santa Rita do Parto. O mandado de prisão expedido contra este senhor de 62 anos foi expedido no dia 6 de novembro de 2012, com base em três artigos do Código Penal. E pela primeira vara da cidade de Bataguaçu, próximo a cerca de 120 quilômetros, aqui de Três Lagos também, parte do estado de Mato Grosso do Sul. Ele recebeu a voz de prisão, foi conduzido para a delegacia para cumprir esta pena, que de acordo com a informação policial e do mandado de prisão, ele tem aí reclusão de 15 anos para cumprir. Eu volto com você, Rúdia. E que cumpra, né? Que cumpra de cabo a rabo, de ponta a ponta, essa prisão aí. Obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Fica atento que já já eu te chamo ao vivo mais uma vez aqui no TVC Agora. E presta atenção, minha gente, daqui a pouco, depois do intervalo, você vai conhecer uma história muito legal de um policial que decidiu distribuir conhecimento de graça. Olha só o que vem por aí. Se a gente pensa em ser bem-sucedido, principalmente financeiramente, eu acho que a principal coisa que você tem que ter em mente é o seu nível de serviço para as pessoas. Quanto mais serviços, quanto mais você solucionar problemas para as pessoas, mais você vai ter sucesso, inclusive financeiramente. Abre aspas, sua mente é como uma horta. Devemos cuidar da terra, escolher as sementes, regar e sempre tirar as pragas. Para dar bons frutos. Fecha aspas. A afirmação faz parte do livro Manual Prático da Prosperidade. Gente, é sério, essa matéria está muito legal, está muito bacana. Então fica comigo e daqui a pouco a gente vai assistir juntos esse material preparado pela Tati Simon. Eu vou para o intervalo agora, daqui a pouco é muito rápido, tá? Não sai daí não, eu volto já já com muito mais para você aqui no seu TVC Agora. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Você já sabe o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Volta às aulas com a Giga. Material escolar com os melhores preços. Só a Giga tem. Na Giga, você encontra a maior variedade em mochilas. São vários modelos, tamanhos, cores, estampas com preços a partir de R$19,99. A maior variedade em cadernos também está na Giga. Caderno 10 matérias, 200 folhas. Só R$9,99. E mais. Na Giga, você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo. 12 vezes sem juros. Minha gente, estamos de volta e agora nós já vamos direto para Campo Grande conversar com a Lorraine. Oi, Lorraine, tudo bem? Bom dia. Oi, Rude. Bom dia para você e também a quem nos acompanha. Olha, bom, eu sei que você tem informações de uma operação da Polícia Federal, né? Que envolveu não só Mato Grosso do Sul, mas também mais outro estado, pelo menos o Paraná também, né? Quais informações que você tem sobre essa operação e qual foi o resultado? Pois é, Rude. Uma operação que acontece aí em seis estados brasileiros. Foi deflagrada lá no Paraná, mas envolve aí também Mato Grosso do Sul, São Paulo e outros estados. E a Polícia Federal deflagrou... São duas operações. A Operação Sucessão e também a Operação Fluxo Capital. O objetivo dessas operações é desarticular uma organização criminosa que atua aí com a lavagem de dinheiro obtido do tráfico de drogas e outros crimes. Os policiais foram às ruas para cumprir 39 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão temporária em seis estados, indo no Mato Grosso do Sul. Aqui, os mandados foram cumpridos em Campo Grande, Dourados e Ponta Porã. Também são cumpridos mandados no Paraguai, viu? A Operação Sucessão é um desdobramento da Operação Espectrum, que aconteceu no ano passado. Essa operação resultou aí na prisão de um traficante investigado pelo envolvimento com grandes esquemas de tráfico de drogas no Brasil. Na fase de hoje, foram cumpridas medidas judiciais contra familiares desse traficante, que auxiliavam aí na lavagem do dinheiro obtido de forma ilegal. A Operação Fluxo Capital, que é a outra operação, a segunda operação, tem aí o objetivo, então, de desarticular a organização criminosa, que pegava esse dinheiro do tráfico e fazia as movimentações, fazia aí as lavagens de dinheiro. São dois grupos criminosos, então, e esse segundo grupo criminoso, que lavava esse dinheiro, também atuava para outras organizações criminosas. É como se fosse uma espécie de escritório do crime ali, que atuava para diversos grupos. E esse grupo que atuou aí na lavagem de dinheiro fez movimentações milionárias, com a utilização de laranjas, de empresas de fachada e também com o apoio aí de contadores, viu? As investigações da polícia demonstraram que o grupo lavava esse dinheiro do traficante investigado na Operação Spectrum, também de outros traficantes, e a movimentação financeira chegou aí a 4 bilhões de reais pelas empresas que eram controladas direta ou indiretamente aí por apenas um desses investigados. Uma pessoa só movimentou aí 4 bilhões de reais. A polícia apreendeu nesta manhã e durante as investigações também 12 milhões em espécie. O controle da movimentação do dinheiro, segundo a PF, era feito por doleiros, donos de casas de câmbio que estavam instaladas lá no Paraguai, viu, Rúdia? É, mais uma operação, né? E é interessante, né, Lorena, que a gente tem visto esse início de ano, as operações tanto da PMR, da PF, inclusive do Departamento de Operações ali da fronteira também, tem aumentado consideravelmente, pelo menos tem virado notícia com mais frequência nesse início de ano, né? Tem sim, viu, Rúdia? Inclusive, na pandemia, a gente viu também aí as operações da polícia, enfim, as apreensões de drogas aumentando. Tudo isso porque, na época, até me lembro, no começo de 2020, quando a gente teve todo esse início aí de pandemia de covid-19, que Mato Grosso do Sul, inclusive, registrou um aumento nas apreensões de drogas. A polícia disse que muitos desses traficantes têm acreditado aí que, por conta dessa questão de pandemia, de restrição dos trabalhos, não há investigações, mas as investigações, elas continuam. Então, a polícia intensificou isso durante a pandemia e conseguiu, a gente vem conseguindo aí, então, esse aumento, enfim, nas apreensões e também um aumento aí no número de operações que estão acontecendo aqui no Estado, viu? Perfeito. Lorraine, minha querida, mais uma vez, aquele abraço apertado. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, tá? Bom trabalho por aí. Valeu, tamo junto. É a participação da Lorraine, direto lá da Rádio CBN, Campo Grande Rádio, que faz parte aqui do Grupo RCN de Comunicação. Agora, eu te convido para conhecer uma história muito legal. A de um policial militar que decidiu compartilhar com pessoas mais humildes o conhecimento sobre o universo das finanças. Muitas famílias, infelizmente, não se atentam à educação financeira, que é importante, interessante, cuidar bem do seu dinheiro, do seu orçamento. E ele faz tudo isso de graça. Tem só o carinho das pessoas em ajudar como pagamento. Vamos conferir a partir de agora essa matéria bacana, interessante, e que eu tenho certeza que vai servir de exemplo para muita gente. Abre aspas. Abre aspas. Sua mente é como uma horta. Devemos cuidar da terra, escolher as sementes, regar e sempre tirar as pragas. Para dar bons frutos. Fecha aspas. A afirmação faz parte do livro Manual Prático da Prosperidade. O livro que vai te levar para o próximo nível financeiro. O autor é Eder Ribeiro, um policial militar morador de Três Lagoas, que decidiu compilar em um livro todos os conhecimentos que ele tem a respeito da educação financeira e conseguir ajudar e mudar a história de vida de muitas famílias três lagoenses. A gente veio aqui na casa dele conhecer de perto a história, então, deste autor. O Eder é três lagoense de coração. Nascido em Ilha Solteira, veio cedo para Três Lagoas. Filho de auxiliar de enfermagem e carpinteiro, teve uma vida simples e confortável. Estudou, se casou, teve um filho. Na vida profissional, ele seguiu carreira militar e policial. Uma vida estável e feliz. Mas que podia melhorar. Sempre pode, né? Há quatro anos, ele começou a estudar por conta própria sobre finanças. Foi direto nos clássicos. Devorou o pai rico, o pai pobre. E depois, o homem mais rico da Babilônia. Eu comecei a despertar um desejo há quatro anos atrás sobre as pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas. Aí eu me interessei pelo assunto de educação financeira, há quatro anos aí eu me aprofundei muito nesse assunto. Depois, decidiu disseminar todo o conhecimento adquirido num livro que ele próprio escreveu. E assim, ajudar as centenas de famílias três lagoenses. O motivo tem uma razão especial. Porque nós somos policiais militares, então a gente trabalha em patrulhamento, em viaturas de patrulhamento. E patrulhando pelas periferias de Tras Lagoas, nós recebemos o carinho de muitas crianças, sabe? Onde as crianças vêm, a polícia, elas querem tirar foto, elas querem conversar com a gente. E começou a brotar no meu coração, assim, alguma coisa para fazer por essas famílias, por essas crianças. E a gente via que são pessoas simples, pessoas que muitas vezes não tem o que comer em casa. Então, aí eu comecei a se explicar, como eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Então, eu decidi ajudar com um pouco do conhecimento que eu tenho. Então, eu decidi fazer um livro que explicasse um pouco sobre metas, educação financeira. Para quê? Para que as famílias, as crianças pudessem ter alguma coisa, um norte para elas iniciarem a vida delas, as famílias também. Um livro, assim, com uma linguagem simples, um livro, como é que fala assim, pequeno. Porque a pessoa que ela não tem o hábito de ler, se ela ver um livro grande, ela já fala, rapaz, isso não é para mim, né? Então, eu já fiz uma linguagem simples, bem objetiva, e assim, eu comecei a distribuir. Eu imprimi alguns exemplares, eu distribuí na região do Novo Oeste, para algumas mães e crianças ali que mais crescem. E eu também elaborei uns PDFs e comecei a disseminar essa mensagem. E o feedback tem sido muito legal. E foi também para as redes sociais. Olá, pessoal. Estão perguntando aqui para mim qual que é o melhor investimento. A resposta é simples, pessoal. O melhor investimento é aquele que você conhece, é aquele que você estuda. Porque todo investimento que você conhece, que você busca o conhecimento, você vai começar a identificar as oportunidades que aquele investimento pode te dar. Beleza? Então, o melhor investimento é aquele que você conhece, é aquele que você estuda. Eu tenho, inclusive, tenho nas minhas redes sociais, gente que você vê que é simples, com pouco estudo. Fala assim, agradecendo. Fala, cara, muito obrigado. Você abriu a minha mente para alguns assuntos. Então, assim, é um feedback, é uma coisa que não tem preço. As pessoas falando que a gente está ajudando, que nunca pensou por esse viés do livro, e hoje elas estão começando a, como é que diz assim, a buscar mais conhecimento da área. E o principal pagamento para nós é essas mensagens que a gente recebe de agradecimento, que a pessoa estava vivendo uma situação e, de repente, está vivendo de outra. Eu acho que isso aí eu não tenho dinheiro do mundo que pague. Pensa que ele já se deu por satisfeito? Que nada. O Éder é um homem de ambição e já vislumbra palestrar dentro das escolas para a criançada. A minha principal missão que eu descobri hoje, do fundo do meu coração, é poder alcançar o máximo de pessoas com essa mensagem. Se a gente pensa em ser bem-sucedido, principalmente financeiramente, eu acho que a principal coisa que você tem que ter em mente é o seu nível de serviço para as pessoas. Quanto mais serviços, quanto mais você solucionar problemas para as pessoas, mais você vai ter sucesso, inclusive financeiramente. Você acha que o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, pensa em dinheiro? Eles não pensam. Eles pensam que em serviço, eles pensam em atender o máximo de pessoas possível. Eu acho, para mim, é isso. Quanto mais pessoas eu conseguir ajudar, e com a ajuda de vocês da imprensa, que isso aí é fundamental, essa mensagem vai chegar cada vez mais para as pessoas. O livro pode ser baixado de graça. Quem tiver interesse, é só dar um alô para o Eder. Pode procurá-lo nas redes sociais. É o arroba EderRibeiro84. Você já deve ter ouvido que algo que na vida ninguém pode te roubar, ninguém pode te levar, é o conhecimento, né? E a vida é assim, ela é feita de aprendizado diariamente. Quando a gente deixa de aprender, eu acho que a gente para também de viver. A vida é um eterno aprendizado. E, logicamente, que a gente, então, consiga aprender coisas úteis para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, para a nossa família, para a nossa saúde física e financeira também. Parabéns pela iniciativa, linda a história. E que bons exemplos, como este, se tornem cada vez mais frequentes, cada vez mais comum. Pessoas que, ao longo dos anos, conseguiram adquirir certo conhecimento e que não prende para si, que não é egoísta a ponto de guardar para si e sim compartilhar. Conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Eu, por exemplo, tenho a seguinte opinião. Se eu sei algo diferente dos meus colegas e eu posso compartilhar, eu sei que isso pode fazer a diferença para eles em algum momento, é lógico, é claro que eu vou compartilhar isso, porque eu sei que isso será recíproco. Em algum momento, eu irei aprender algo também com os meus amigos, os meus colegas, que será útil para a minha vida. E é nessa troca que a gente vai fazendo boas conexões, que a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. O ser humano precisa evoluir. Se a gente não evoluir, a gente vai ficar, vai ser fadado aí à extinção. Então, a gente precisa evoluir todos os dias. A gente tem que crescer, amadurecer e aprender. Conhecimento nunca é demais. Já dizia aquela propaganda que a gente roda aqui na programação. Conhecimento nunca é demais. Sempre aprender todos os dias, todo momento. Cada detalhezinho pode fazer a diferença. Meu diretor, nós vamos para onde agora? Me avise, me ajuda. Ah, que legal. Beleza. Ah, entendi. Depois é a... A Dai, né? Nós estamos aqui. Pode ser, então vem para cá. Vamos conversar com a Dai Oliveira, que vem ao vivo com a gente aqui. Infelizmente, hein, Dai? Mais um golpe aplicado, mais uma vítima que caiu aí na lábia de um estelionatário. Oi, novamente, Rude. Pois é, infelizmente, viu? É constante, né? Até que tinha dado uma parada nessas notícias ultimamente, mas sempre pessoas caindo. Desta vez foi uma senhora de 63 anos, moradora do bairro Vila Nova, que perdeu dois mil reais. Ela recebeu uma ligação no telefone fixo de sua residência. Do outro lado da linha, um golpista que se passava por atendente do Banco do Brasil. Ele disse a esta senhora que o cartão de crédito dela seria bloqueado. E para resolver o problema, pediu que ela digitasse a senha no próprio aparelho telefônico. Ela fez desta forma. O golpista disse também que enviaria uma pessoa, supostamente, do Banco do Brasil, para que fosse até a sua residência para pegar este cartão e resolver o problema, para que ela não precisasse sair de casa. Ele foi o homem descrito no boletim de ocorrência com uma estatura média, com uma áscara preta, né? Bárbara, barba bem pequena, bem rala. Ele foi buscar o cartão, ela entregou. Após ela fazer essa entrega, ela desconfiou, entrou em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da agência bancária e disse, então, do problema. E foi checado, neste momento, que havia feito um saque, né, de R$ 2.000. E o banco alertou que, em momento algum, ela faz este tipo de procedimento. Pedir para que o cliente digite a senha no próprio telefone e, muito menos, que um atendente do banco, seja qual for, vá até a casa da pessoa para pegar o cartão físico para resolver qualquer tipo de problema. Rúdi, eu volto com você. Beleza, Day, obrigado pelas suas informações. Infelizmente, mais uma vítima, né? Mais uma que cai na lábia desse bando de ser vergonha. Obrigado, minha querida, daqui a pouco você volta ao vivo com a gente. Vem para cá, porque eu tenho um recado importante para você. Olha, para você que está precisando aí de um tratamento oftalmológico especializado, está aqui o nome, está aqui o local. Esse é o endereço para você. Avenida Rosário Congro, 1533. É o centro de oftalmologia, o novo centro de oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Uma clínica ampla, moderna, completa, com estrutura completíssima para você. Equipamentos tecnológicos, equipe altamente qualificada. É o Hospital Auxiliadora sempre pensando no seu bem-estar, sempre pensando em você. Por isso que tem história, tem tradição, tem cuidado com a vida, né? Imagina só, uma empresa, aliás, uma instituição centenária. São 102 anos de cuidado com você, com a sua família, com os seus amigos, com todos os três lagunais, inclusive outras pessoas das cidades vizinhas aqui também. São 102 anos de cuidado com a vida. Precisou então de um tratamento especializado de oftalmologia? Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Vai lá conhecer, vai conferir, qualquer coisa, liga lá, 2105-3633. Hospital Auxiliadora. Para o intervalo com imagens lá de fora, né? Da rua... Egito de Tomé? Aí, ó, Egito de Tomé. 27 graus e a gente vai para o intervalo e de volta já, já. Não sai daí, não. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece no Esporte Amador, Regional, Estadual e Nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Olha, minha gente, não é de hoje que a gente fala sobre os problemas e os impactos ambientais que são causados nas lagoas que dão nome à cidade, né? Hoje, mais uma vez, nós vamos até a segunda lagoa mostrar a situação que está por lá. Ela fica entre a primeira e terceira lagoa. A segunda lagoa da cidade está localizada no bairro Jardim Dourados. Assim como as demais, também é marcada pelas belezas. Capivaras também habitam a segunda lagoa. Mas, diferente da primeira, a segunda lagoa ainda não é totalmente urbanizada. Falta ainda bastante infraestrutura em seu entorno, como, por exemplo, o asfalto, o que, segundo a prefeitura, em breve será feito. Mas, segundo o ambientalista integrante da Associação Amigos da Lagoa, Manuel Pimenta, a segunda lagoa vem sofrendo com o despejo de lixo. Muito pelo seguinte, a gente tem já umas 10, 12 chuvas fortes, boas, e nenhuma dessas chuvas foi feita manutenção na tela de uma das galerias que existe. E, por outro lado, a outra galeria que a água levou o cesto, ao invés de limpar o cesto e recolocar o cesto no lugar, então hoje você pode reparar pela imagem e tudo, que nem cesto tem. O lixo entra in natura para dentro e, além de lixo, entra esgoto, entra poluição, o assoreamento, mas o pior de tudo é esse lixo forte de plástico, de outras coisas, porque, a partir do momento que ele entra, dificulta demais da gente retirar. Se a gente tem o cesto para fazer uma manutenção periódica a cada chuva, a gente vai conseguir segurar esse lixo com certeza. Mas, a gente deixando entrar para dentro da água, acho praticamente impossível. Hoje, superficialmente, a gente vê aí já quase mil litros de lixo, mas imagina só a quantidade de lixo que já foi para dentro da água, que já está submerso. Então, esse lixo se torna uma coisa muito difícil depois da gente fazer a recuperação desse ambiente. Além do lixo que é despejado, que acaba indo parar na Segunda Lagoa Maior, um outro problema, segundo o ambientalista Manuel Pimenta, é também a respeito do esgoto, que também está sendo despejado aqui na Segunda Lagoa. Infelizmente, a nossa rede de esgoto, na hora da chuva, ela capta a água de chuva também. Então, ela não aguentando, ela transborda nos postos de visita, que são aquelas tampas de ferro. Ainda de acordo com o Manuel Pimenta, o correto é que a água da Segunda Lagoa seja represada no período das chuvas, para quando, no período da seca, ir para a Lagoa Maior. O certo mesmo é, no período da chuva, fazer com que as duas lagoas enchessem totalmente. Assim que fosse acabando o período da chuva e fosse entrando a estiagem, nós teríamos caixa de reserva para começar a bombear dessa lagoa para outra. Além da gente fazer uma contenção nela agora, um barranco nela, e ela diminuiu muito o volume dela, porque ela estourava para fora. Onde a gente está aqui, antigamente, a gente não pisava. Então, a quantidade de água era muito maior. E hoje esse processo não está acontecendo? Esse processo não está acontecendo pelo seguinte, nós estamos bem no período da chuva. A caixa estourou ontem. Primeira vez que a caixa estoura. Então, a caixa também não segurou. Ela estourou lá na estrada, ela já estourou. Então, eu imagino que eles, no desespero, vão começar a bombear. Bom, gente, delicada essa situação. Primeiramente, porque a gente está falando de um patrimônio da cidade. E quando a gente fala patrimônio da cidade, é meu, é seu, é de todo mundo. É um patrimônio de todos. E que todo mundo tem a obrigação mesmo de cuidar. Que todo mundo precisa estar atento. Denunciar, se for o caso, acionar as autoridades. Passar informações de quem está degradando esse ambiente, quem está destruindo esse patrimônio de todos. E dessa forma, a gente vai cuidar do que é nosso. Primeiramente, parabéns pelas iniciativas privadas, ou seja, as pessoas que tomam essa iniciativa para cuidar desse patrimônio. Mas também a gente pede, por outro lado, que as autoridades deem uma atençãozinha, deem uma olhada, sabe? Que possam ver essa situação para que ela possa ser sanada, que ela possa ser impedida. Porque, infelizmente, a grande maioria, eu sempre falo, que cuida, que olha, que zela. Mas, às vezes, uma meia dúzia de porcalhão, de irresponsáveis, de pessoas que não têm senso de responsabilidade, fazem uma porquice. Eu falo porquice. Que, talvez, insultando essas pessoas, elas tomem vergonha na cara. Porque pessoa que depreda, que degrada, que joga lixo num patrimônio municipal, um patrimônio de todos, para mim, é um porcalhão. Sabe? Uma pessoa que, eu acredito que a casa dela deve ser uma imundice também. Pessoa que não se preocupa, não toma um pouquinho de trabalho para buscar informação de onde fazer o descarte desse lixo, para mim é relaxada, porcalhona. Eu tenho até medo de visitar a casa de uma pessoa dessas, que deve ser um nojo só. Se ela faz isso dentro de um local que é um patrimônio de todos, acredito que a casa dela seja uma imundice também. Então, por isso que é importante todo mundo ficar atento, ficar de olho e fazer as denúncias para as autoridades que possam agir de forma ágil, rápida e também punir essas pessoas. Afinal de contas, nós estamos falando algo que é meu, é seu, que é de todo mundo. Diretor, está tudo certo lá? Bora para o Amor Saúde? Pode ser, deixa eu falar aqui então da Clínica Amor Saúde. Presta atenção, meu povo. Vamos falar de qualidade de vida. Eu sempre falo aqui que, infelizmente, nem todo mundo pode ter um acesso a um plano de saúde, porque é caro, a gente sabe disso. Nem todo mundo pode pagar. Nem todo mundo, por exemplo, tem uma empresa que banque, parte ou até mesmo todo esse plano de saúde. E, infelizmente, também, em alguns casos, não dá para esperar um mês, dois meses, três meses, seis meses para uma consulta médica no sistema público de saúde. Então, por isso que a Clínica Amor Saúde tem feito total diferença na vida de muitos brasileiros, de muitos trabalhadores, de muitas famílias. Porque a Clínica Amor Saúde, ela tem praticamente todas as especialidades. Desde um clínico geral, a dentista, cardiologista, ginecologista. E o melhor de tudo, com valores acessíveis, valores populares. E qualquer um pode pagar. Por isso que eu sempre falo com o maior orgulho aqui da Clínica Amor Saúde, que está pronta para te atender, te receber, te oferecer o atendimento que você merece, o tratamento que você busca, com carinho, com respeito, com atenção, com tempo. Não é nada corrido, não. Aqui você agenda a sua consulta e, no horário marcado, você comparece à Clínica Amor Saúde, passa por uma triagem e faz a sua consulta. Tudo com muito conforto, agilidade, rapidez e, logicamente, te tratando de uma forma humana. Além das consultas, através da Clínica Amor Saúde, você pode ter ainda acesso a diversos exames. Praticamente todos os exames que você precisa e também trabalhando com valores populares. muito, mas muito abaixo do que é praticado em outras clínicas, por exemplo. Porque aqui o sistema de trabalho é diferenciado e possibilita poder, então, cobrar menos de você e você ter acesso à saúde e qualidade. Então, não perca tempo, vá conhecer agora mesmo a Clínica Amor Saúde. Vamos ver o recado desse casalzão aí, vamos? Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde, quem ama, cuida. Viu só, minha gente? Vá conhecer, vá conferir Clínica Amor Saúde, Alina Antônio Trajano do Santos 542, colado com a Honda Moto 3. Vai lá, conversa com todos os atendentes, seja muito bem recebido, tire suas dúvidas e cuide da sua saúde. E, logicamente, também cuide da saúde da sua família. Clínica Amor Saúde, vai lá! Vamos saber como que fica o tempo, gente, e a temperatura, para você que ainda não se organizou, vamos saber como que fica a previsão do tempo com o Kelly Martins. É, nesta quinta-feira o tempo continua estável em Três Lagoas. Muito bom dia para você, Rude, bom dia para todo mundo. Olha, o sol até aparece com uma variação de nebulosidade e há previsão de pancadas de chuva no período da tarde e também no período da noite. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima informou que essa instabilidade se espalha por todas as áreas de Mato Grosso do Sul ao longo do dia, especialmente nas regiões leste, sudeste e centro-norte. A temperatura, então, máxima prevista para hoje, aqui para Três Lagoas, é de 30 graus. E a previsão de chuva continua, viu, na sexta-feira em nossa região e você confere comigo no nosso tradicional painel dos municípios da região leste de Mato Grosso do Sul. Então, olha só, amanhã a previsão de mínima aqui para Três Lagoas é de 23 graus com uma máxima de 31 graus. Já o município de Paranaíba pode amanhecer com 21 graus e máxima de 32 graus. Então, já começa a subir um pouquinho a temperatura em alguns municípios. Aparecido no tabuado, a mínima de 23 graus e máxima de 31. Inocência com a máxima de 32 graus e a água clara também uma máxima de 31 graus. Então, a temperatura começa a subir nessa sexta-feira. No sábado vai ser um dia um pouco mais quente em relação a hoje e amanhã. Domingo temos também pancada de chuva, previsão de pancada de chuva para a região leste do estado. Mas vamos saber se está chovendo ou não. Aqui do lado de fora, nem Três Lagoas, você acompanha comigo algumas imagens registradas hoje pela manhã pelos nossos cinegrafistas. Você que está nos acompanhando pela TVC, pela rede social ou pelo nosso portal RCN67. Olha só, imagens da Avenida Ranulfo Marques Leal. Ali na região do bairro Vila Alegre, trecho da BR-262. Olha só, bem intensa ali o trânsito, né? O trânsito bem intenso nesse momento. Ali é um trecho ali que liga Três Lagoas a São Paulo. Então, a movimentação de caminhões também é bem intensa nesse horário. Olha só a temperatura. 27 graus já no finalzinho da manhã desta quinta-feira. Não deve passar de 30 graus, então será uma temperatura bem agradável ainda nesta quinta-feira em Três Lagoas. Mas continue com a gente aqui no TVC. Temos mais destaques, viu? Fica aí. Rapidinho, voltamos de um intervalo. Vai ter oportunidade para mais gente. Ou se vai. É que o governo do estado vai pagar mais de 5 mil carteiras de motorista para pessoas de baixa renda, além de reduzir várias taxas do Detran. E tem mais notícia boa. O governo vai perdoar as dívidas de proprietários de motocicletas que pagarem em dia o IPVA e o licenciamento 2022. Uma grande ajuda para quem usa a moto no dia a dia do seu trabalho. Esse é o governo do estado. Crescendo junto, com responsabilidade, sem deixar ninguém para trás. Tudo o que acontece no Esporte Amador, Regional, Estadual e Nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes, apoio em Nova Tec, Avenida Rosário Congro, 809. Volta às aulas com a Giga. Material escolar com os melhores preços, só a Giga tem. Na Giga você encontra a maior variedade em mochilas. São vários modelos, tamanhos, cores, estampas, com preços a partir de R$19,99. A maior variedade em cadernos também está na Giga. Caderno, 10 matérias, 200 folhas, só R$9,99. E mais, na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. E a gente volta agora com os destaques do esporte, com Israel Espíndola. Grande, Rude, muito boa tarde a você, meus amigos aí em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Ó, coladinho com o TVC, tem o RCN Esportes desta quinta-feira. Vamos falar da rodada do Paulistão de ontem. É, meu filho, o Coringão levou virada e o Silvinho perdeu o emprego. O Santos ganhou aí por 2x1. Vamos falar também do Campeonato Carioca, porque o ex-Santista Marinho estreou e ó, deu show de bola. Vamos falar da rodada do Sul-Mato-Grossense, que começou ontem. E, infelizmente, o time de Três Lagoas não está competindo. Então, meio-dia e 30, eu te espero com as notícias do esporte regional, também nacional e, claro, internacional, porque o Palmeiras já está em Abu Dhabi para o Mundial de Clubes. Rude? Será que vai, hein? Será que o Palmeiras vai acabar com aquela musiquinha? Vai, acabou com a música. Vai acabar com a música também do Mundial. Ó, vai ser igual o Corinthians, que o Corinthians fala que tem dois títulos da Libertadores, mas um é muito questionado. Mais um... Não, é, do Corinthians. O diretor, até aqui, diretor, o senhor me persegue, hein, diretor? Brincadeira, hein? Não, 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 não. Meu diretor, tá vendo como que é meu programa? Diretor toda hora. Tô vendo. Rude, é com você, irmão. É uma desculpa, porque o esporte, ele gera muito debate, ele gera muita resenha. Então, daqui a pouco, meio de 30, Israel Espíndola com os destaques do Esporte Nacional e Internacional para você. Gente, o Instituto Nacional de Seguro Social está com novas regras para a prova de vida, tá? E isso vai diminuir a burocracia para quem é beneficiário. Quem traz as informações é a Daya Oliveira. Todo segurado do INSS que precisa fazer o procedimento anualmente passará a contar com um cruzamento de dados de diferentes órgãos da esfera pública para facilitar a realização do procedimento. O ato é obrigatório a todos que recebem benefícios, como aposentadoria e pensão, e serve para evitar fraudes e manter os pagamentos. Como eu falei, 36 milhões de brasileiros se deslocam para fazer a prova de vida anualmente. Desses 36 milhões, mais ou menos 5 milhões têm acima de 80 anos. Um absurdo. E na sua grande parcela é o benefício assistencial, ou o B88, que é o do idoso, que tem que ter acima de 67 anos para poder receber. Nós mandamos 100% desses brasileiros fazer a prova de vida. A partir de agora, isso acabou. A principal mudança a partir de agora é que a prova de vida não precisará mais ser feita presencialmente. A portaria permite que este cruzamento de dados seja feito através da comprovação de alguns documentos, como carteira de vacinação, consultas no SUS e comprovante de votação nas eleições. Emissão de passaporte, de carteira de identidade ou CNH também serão utilizados como forma de cruzamento de dados para que a prova de vida seja feita. O procedimento será responsabilidade do INSS e será feito de forma digital. As novas regras foram tornadas públicas através de uma nova portaria assinada na última quarta-feira. De acordo com a portaria, mesmo que o segurado não seja encontrado por meio deste cruzamento de dados, ainda assim ele não precisará sair de casa para garantir o pagamento do benefício. A partir de agora, a obrigação de fazer a prova de vida é nossa, do INSS. Como faremos? Com todas as bases de dados de todos os órgãos de governo. Se o cidadão renovou um passaporte, se o cidadão tirou uma carteira de identidade ou renovou uma carteira de identidade, se o cidadão votou e de dois em dois anos ele vota, se o cidadão fez uma transferência de imóvel, se o cidadão fez uma transferência de veículo, se o cidadão fez uma operação, inclusive na iniciativa privada, nós vamos aceitar isso como prova de vida. Nós faremos a busca dessas bases, tanto dos governos federais, estaduais e municipais e também de entidades privadas. Se caso nós não encontrarmos um movimento do cidadão em nenhuma dessas bases, mesmo assim o cidadão não vai precisar sair de casa para fazer a prova de vida. O INSS proverá meios com parcerias que fará para que o servidor, para que o correio, para que essa entidade parceira vá à residência e faça a captura biométrica na porta do segurado, para que o segurado não saia mais de sua residência. As mudanças já estão valendo, mas o INSS terá até o dia 31 de dezembro para concluir a implementação. Até o fim do ano, o bloqueio de pagamento de benefícios por falta de comprovação de vida fica suspenso. Bom, tudo isso para ajudar também o pensionista, né? Que pelo amor de Deus, em alguma situação parece até que a instituição está tentando dificultar, né? Vamos tentar facilitar a vida das pessoas, pelo amor de Deus. Responde para mim, quem aí quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! É, meu gente, vamos ganhar um carro zero, é isso mesmo, zero, zero. Na sua garagem, a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero quilômetro para você. A promoção Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios e no último sorteio, dia 24 de março, você concorrerá a um carro zero quilômetro. Para concorrer, você tem que comprar nas empresas participantes. Preencher o cupom e aí sim vai estar concorrendo. Olho Vivo Vistorias, Ótica Especializada, Restaurante Bacana Marina do Lago, Ótica e Relojoaria Rever, Laboratório Biocito, Contrate Vistoria, Inovatec, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia, Canário Brasil, São Francisco Supermercados, Vasoli, Churrascaria Gramadão. Próximo sorteio, dia 24 de fevereiro, viu? E tem uma viagem com acompanhante, mil reais em dinheiro, piscina plástica, secador de cabelos e muitos outros prêmios. É dia 24 de março, então, o carro zero quilômetro, viu? Promoção Explosão de Prêmios. Só o Grupo RCN pra te dar um carro zero, minha gente. Você quer, né? Eu quero! Claro que quer. Participe! Vamos agora pra... Dai Oliveira? Coloca ela aqui pra mim, por favor. Deixa eu conversar com a Dai. Ih, travou? Travou? Deu ruim? Deu ruim. Vamos chamar a matéria aqui, ó. O Hospital Regional Magí de Tomé de Três Lagoas já está pronto e começou a receber equipamentos pra entrar em funcionamento ainda esse semestre. Dos mais de 3.600 equipamentos necessários para que o Hospital Regional de Três Lagoas comece a operar, 87% já foram adquiridos e estão sendo entregues, a exemplo das 88 macas hospitalares que chegaram no início desta semana. Para a compra dos itens, o Ministério da Saúde destinou 36 milhões de reais, dos quais, além das camas, já foram comprados aparelhos como ressonância nuclear magnética, tomografia, raio-x, ultrassom, arco cirúrgico, entre outros. O Hospital Regional de Três Lagoas custou 56 milhões de reais. Parte do recurso é oriundo do governo do estado e o restante de financiamento do BNDES. O hospital foi construído às margens da BR-158 e será referência na região. Na semana passada, o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, e o secretário de governo, Eduardo Rocha, visitaram as instalações do Hospital Regional. Durante visita, o secretário falou sobre o processo para a contratação da empresa que vai administrar o Hospital Regional. Nós estamos no processo de chamamento da organização social que vai começar a comandar, a gerenciar, fazer a governança do Hospital Regional de Três Lagoas. O processo foi aberto no dia 18 de janeiro. Estamos na fase de contestações entre as cinco organizações sociais que foram classificadas ou qualificadas para participar desse processo. Mas nós acreditamos que no dia 24 de fevereiro a gente ultime todo o processo de saber, a gente pode dizer, 24 de fevereiro, a gente possa ter o desfecho final da entidade, da organização social que vai comandar o Hospital Regional de Três Lagoas. E a partir dessa definição nós vamos marcar a data. Construída em um terreno de mais de 26 mil metros quadrados, o prédio de 15 mil metros quadrados conta com blocos setorizados. No bloco A vão funcionar os serviços de enfermagem, de urgência, de psiquiatria, diagnóstico, tomografia, ressonância magnética, raio-x e ultrassonografia. A estrutura contará com ambulatórios, leito, centro cirúrgico, auditório, salas de aulas, laboratórios, esterilização e área técnica dos equipamentos de climatização do centro cirúrgico. No bloco B vai funcionar a farmácia, hemodinâmica, diretoria, coordenação, pediatria, alojamento, enfermaria, isolamento, elevador e escada de acesso para o bloco A e E e casa de máquinas. No bloco D serão instaladas a lavanderia, cozinha e vestuários. A unidade será referência no atendimento de média e alta complexidade para os moradores não apenas de Três Lagoas, mas de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguaçu, Brasilândia, Cacilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Selvíria. Mari Verdana já está por aqui porque a galera já está mandando foto, né Mari? Exatamente, já tem muita foto aqui da galera. Muito boa tarde para você que está em casa. Boa tarde, Rodinei. Boa tarde. Me cumprimenta aqui. Eu estou com medo de cumprimentar, você me deixou no vácuo? Explica para o pessoal que está em casa. Gente, se você me segue no Instagram, você sabe do que eu estou falando. Se você não sabe, então me segue lá para você descobrir. Vá na minha última postagem no Instagram que vocês vão entender porque eu estou com medo de cumprimentar a Mari Verdana. Vai lá, arroba, coloca aqui o endereço para a galera entender o Matheuzinho. Diretor. Coloca, não, o Instagram, o Instagram. Arroba Rodinei Vieira. Eu estou com medo danado de cumprimentar a Mari. Se você quer descobrir o porquê, você vai lá agora no meu Instagram, arroba Rodinei Vieira e descubra. Como você é maldoso, não foi por maldade. Eu, no meu coraçãozinho, quero acreditar que não foi. Bom, mas tem participação da galera, né? Sim, vamos falar aqui da galera que está participando hoje com a gente. Tem fotinhas de ontem também que não deu tempo de passar, então a gente vai passar hoje, tá bom? Tá bom, beleza. Bora? Bora. Beleza? Beleza. Vou comentar só assim agora. Tamo junto. Ó, vamos para o intervalo, se você ainda... Ah, vamos mostrar agora já ou depois do intervalo, o diretor depois, né? Vamos depois. Depois, vamos para o intervalo. É o tempo da galera mandar mais fotos para cá. 9, 9, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 9, o nosso canal direto de comunicação, é o nosso WhatsApp. A galera já pode mandar, né? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Intervalo e a gente volta já. Saúde da família é para a gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde, você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Ah, e eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Para voltar a sorrir, a Ora Unic cuida de você do começo ao fim. Oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar. Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A Ora Unic conta com um time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente, humanizada. Equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a Ora Unic para cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Ora Unic Implantes. Você pode e merece melhor. Nasce um novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vamos lá para a fotinha da galera que manda para cá no 992-344-539. Vai lá, dona Mari. Bora. Mãe e filha. Eita, peraí. Travou aqui. Travou nosso celular? Ah, você acha. Ah, não. Esse celular é um... Você acha. Peraí, galera. É um iZone. 13. É o 13? É o 13, esse. Bom, essa aí é a Sandra e a Laura lá do Novo Oeste, condomínio Tucano. Sandra, beijo. Beijo, beijo para a Laurinha também. Beijo, beijo para a Laurinha também. Obrigada pela audiência, viu? Galera assistindo a gente, olha aí. Ó, essa daqui é a Milena. Ela fala lá da Vila Piloto 3 e hoje é aniversário dela, viu, Rudy? Beijo, Milena. Feliz aniversário. Tudo de bom. Manda um beijo para você, que Deus te abençoe, tá bom? Que essa data seja aí de muita alegria. E logicamente que esse ano inteiro seja de muitas alegrias. E que se repita por muitos e muitos anos. É, 100 anos tá bom. E essa lindona... É a Vitória lá do Novo Oeste também, tá mandando um beijo para a gente. Beijo para você também, lindona. Próxima é a... Ah, Lisiane aqui, né? Lise, beijo, abraço do Rude para você e da Mari também, lógico. Um beijo, nossa vizinha aqui do TVC. E a próxima... Ah, essa quem mandou foi a Danga. Danga doida. Danga doida, aniversário da caçula dela. Um beijo é para a Beatriz, né? Beatriz, só a sua mãe... Acredito que seja filha da Danga, né? Só não falou a idade, né? Que ela deu uma segurada, mas... Se eu soubesse, eu tinha falado aqui ao vivo, hein? Nossa, Lúcia. Ah, eu falo. Mas, Beatriz, parabéns, tá bom? Que Deus te abençoe, que seja um dia de muita alegria, de muitos presentes. É bom para quem é presente. Com certeza, com certeza. E logicamente também muitas felicidades, saúde, sucesso para você, tá? Um beijo, Bia. Feliz aniversário, viu? Próximo aqui... Ó, esse é um TBT. Olha só que coisa mais linda, o coletinho. Sabe quem é? É a... Ah, pai amado. Ela mesma. Amador. Amador. Amador, esse roxinho aqui é... A gente lembra, não tem como esquecer. Tem como. Ó, nós temos dois TBT da Amador, porque a família da Amador inteira acompanha a gente. Quem mandou esse daqui foi a mãe dela, falando que é o primeiro look jeans da Amador. E ainda com cuturno, viu? Eu ia falar assim, tá quase country, né? Porque é quase uma botinha, né? Tá lindinha. E o próximo também é Amador, porque o vovô Valdomiro mandou o primeiro vestidinho preto, o vovô Valdomiro. Olha o vovô babão, né? Não, tem a vovó Joana, o vovô, a mamãe, todo mundo babando. Pensa como essa menina deve ser amada e mimada também. Pois é, né, Rui? Porque todo mundo cercando, todo mundo querendo. É que isso é muito bom, né? Esse convívio com os avós também é muito bacana, é muito gostoso. É muito gostoso. Um beijo pra toda a família aí da Amador. Obrigada pelas fotinhas dela, viu, gente? Obrigada por estar assistindo a gente aqui também. Família inteira. Família inteira. Muito obrigado, minha gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. A gente sempre gosta de receber fotos aqui, mostrar o nosso povo na tela da TVC, aqui no TVC agora. Por isso que a gente sempre separa uma boa parte do nosso programa pra retribuir todo esse carinho de vocês com a gente. É isso mesmo, Rui. Fechou? Fechamos. Então, meu povo, meu, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um nesta quinta-feira. Amanhã, às 11 horas da manhã, a gente volta com o nosso TVC agora. Será o que eu cumprimento, que eu tô com medo? Já vou ficar aqui, tá bom, vai. Já vou ficar aqui, pronta. Eu acho que pra não correr risco... Segura. Porque, às vezes, ela deixa a gente no vá, que ela ignora a gente. Você quer entender o que eu tô falando? Corre pro meu Instagram. A última postagem, vocês vão entender. Arroba a Rudinei Vieira. E foi ao vivo, hein? Pelo amor de Deus. Ainda dá tempo de eu me explicar, diretor? Não? Não. Não, não. Um minuto, Deus. Deixa eu me explicar. Gente, eu tô aqui, ó. A câmera tá aqui pra vocês. Estão vendo eu aqui, né? O Rudi... O Rudi tá aqui do meu lado. Então, eu achei que tinha, sei lá, acontecido algum problema técnico. E eu fiquei aqui esperando, né, acabar. E ele tava aqui, eu não vi. Aí, eu olhei pra ele pra falar assim, o que aconteceu, né? Eu tava, tipo, duas horas aqui esperando ela me cumprimentar. Só que o diretor também foi sacana, viu? Porque ele não tirou do ar enquanto eu não olhei pra Rudinei. É, mas a câmera tá aqui, minha gente. Do lado, aqui, ó. Tem um telão de 50 polegadas. É, o nosso retorno. Onde ela pode se ver. Sim, mas eu não vi. Tá bom, vai, Rudi. Até amanhã, cestou. É pra não ter perigo. Minha gente, muito obrigado. Que Deus abençoe. E é nesse clima de descontração que a gente ama fazer isso aqui pra vocês. Amanhã a gente volta com muito mais pra você. Continue na programação da TVCHD, porque já tá chegando Israel Espíndola com as notícias do esporte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora? Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das Cores. Casa com você. EPC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Oral Únique. Oral Únique. Oral Únique. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas. Você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Saúde da família é para a gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é...